Em 2021, depois do casamento, eu me lembro que o nível dos ataques foi uma coisa assim... Ah, teve ameaça de morte, teve um momento de ocorrência. Sim, sim. Absolutamente, assim, insana. E aí, como a minha igreja já tinha, desde 2016, essa prática, então eu realizei uma cerimônia de duas jovens da nossa igreja, e na publicação da rede que eu fiz, atraí um público outro evangélico, muito adioso, e no meio disso veio um morador de Maceió, que é evangélico e que me ameaçou de morte. E eu fiz queixa e ele foi indiciado. Agora ele é foragido, eu tive que passar seis meses com escolta policial para realizar culto, porque ele sabia onde era a igreja, ele tinha ameaçado de ir lá e dar cinco tiros em mim. Isso a gente já sabe do simbólico de uma ameaça de crime homofóbico e de gênero, porque, na verdade, em 2021, a realização, a publicação que tinha uma cena, uma mulher pastora realizando o casamento de duas mulheres, despertou não só a homofobia, mas a misoginia que é o ódio pelas mulheres, por esses lugares que nós ocupamos ali. Então, foi bastante difícil, nós sofremos como igreja e eu pessoalmente com essa ameaça. Enfim, acho que essa também mostra a importância de uma conversa como essa, de um encontro como esse, para que a gente vá enfrentando essa onda de uma narrativa religiosa que provoca ações e reações perigosas de violência. A gente precisa construir outra narrativa de fé que seja mais possível, termos posições diferentes e fazermos nossa prática de fé da maneira como nós pensamos, com as nossas convicções. porque eu não quero que ninguém concorde comigo, mas eu quero ter direito de viver e praticar a minha fé a partir das nossas convicções. Acho que é isso que a gente sonha. A senhora disse que as meninas casaram e continuam na igreja. Sim. Continuam servindo a Deus na comunidade. Duas mulheres crentes, jovens crentes, engajadas no projeto pastoral da nossa igreja. E, assim, acho que essa é, para mim, a ação muito violenta. Você não reconhecer a dignidade e a fé de duas pessoas que eu pastoralmente acompanho. E sei que eu me honrei muito, eu fiquei muito honrada de fazer essa celebração. São duas jovens lutadoras, trabalhadoras, que lutaram muito para ter esse direito. E a nossa comunidade celebrou o fato de estarmos realizando essa cerimônia. Então, para nós era motivo de alegria, de celebração. E que se amam, né, pastora? Que se amam e vivem... E estamos falando de amor. Exato. O amor recebendo ódio e ameaça de morte como resposta. Que tempos são esses que a gente está vivendo? Na comunidade, como é que hoje é a comunidade batista da senhora, que a senhora pastoreia? As pessoas LGBTQIA+, evangélicas, confessem Jesus como Senhor e Salvador, lá de Maceió, de Alagoas. Tem se encontrado lá na comunidade, tem se encontrado abrigo na comunidade. Como é que tem chegado essa onda boa, essa maré boa de igrejas que tem aberto as portas para esse público, para reconhecer que esse público também faz parte da família de Deus, lá em Alagoas, Maceió? Então, eu diria que foi um... 2016 ainda era um público muito pequeno da comunidade que era LGBT. A maioria não era LGBT. E quem fez o caminho eram pessoas e crentes não LGBTs, famílias. Isso eu acho muito bonito. Porque não era um movimento pensando... Na verdade, foi um movimento para fora de si, para fora do seu lugar, do seu conforto de estar. Não era uma questão que atingia a maioria da igreja. E eu diria que a comunidade LGBT de Alagoas, evangélica, acho que ficou observando um tempo. Será que isso é de verdade? É tão assim... O pessoal tem realmente um trauma e um medo? Dizendo assim, será que isso realmente é possível? E foi chegando mais gente da comunidade LGBT crente. Aos poucos, eu diria que hoje é o momento onde nós juntamos mais pessoas LGBTs que foram dizendo, olha, será que isso realmente é possível chegar aqui e ser abraçado, acolhido com igualdade, com amor, sem nenhuma restrição. Então, e desde 2018, 2019, então, a gente tem recebido mais e mais irmãos e irmãs LGBTs que disseram, não, é para valer. Acho que esse é um lugar para a gente. E eu fico muito feliz que a comunidade está cada vez mais... E um vai dizendo para o outro, né? Ah, eu conheci um lugar, é real, esse lugar existe para nós aqui em Maceió e tem sido muito bom essa comunidade, se sentir num lugar seguro, amoroso, onde eu posso ser inteiro, inteira. Pessoas que, inclusive, eram crentes de outras igrejas, mas não eram elas mesmas, inteiras. E que disseram, não, se eu posso ter um lugar onde eu posso ser eu inteiro e viver a minha fé de uma maneira inteira, então é ali que eu vou. Então, a gente tem vivido essa maior aproximação agora de pessoas de outras igrejas e que tem sido, né, tem sentido confiança e segurança de chegar a nós. Penso. Uma fortaleza, né, pastora? A Igreja Batista da Senhora, que eu tenho liderado lá, é uma fortaleza para outras pessoas, outras comunidades, né? A Igreja Batista da Senhora, que eu tenho liderado lá, é uma fortaleza para outras igrejas.